Olá, me chamo Vilma, tenho 30 anos. Há 10 anos eu estive doente com uma doença chamada poliarterite nodosa cutânea. Os médicos disseram que eu não teria cura. Até que, enfim, eu conheci uma pessoa, o doutor Jimmy Albuquerque. Ele conheceu a minha história e me orientou a fazer a limpeza do sangue, juntamente com a alimentação que ele me passou, que seria ideal para mim. Eu segui a conduta, já faz uns 8 meses que eu estou fazendo o tratamento. Eu tive resultados excelentes, excelentes mesmo. E agradeço muito a Deus e ao doutor Jimmy. Obrigada.